Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Espero que esteja aqui, tá falando, é o Maico pra quem não conhece Sou um criador de conteúdo aqui pra plataforma do YouTube e falo sobre o WhatsApp modificado e entre outras coisas Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre o mode aí da Hello Kitty pra vocês, espero que todos vocês gostem Icones aí, é feito pela Marcele, né? Marcele Torres e a atualização aí do mode feito aí por Nadia Xavier O mode tá muito bonito, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar, então aconselho vocês que estão fazendo o download dele Estão utilizando que tá muito fofo, muito bonito e tá show de bola pessoal É, não vou fazer o vídeo longo, né? Vou tá entrando aqui no mode, fazer o vídeo bem curto pra vocês Quando vocês baixar, instalar e aplicar o tema, ele vai ficar assim pra vocês Esses ícones são muito bonitos, tá? Muito, muito bonito mesmo Vocês podem ver aí, bem diferente dos que eu trago aqui pra vocês aqui pro canal Vindo aqui em uma conversa, ó Tudo personalizado aí pra vocês Galeria Galeria Tudo bem bonitinho aí pra vocês tá utilizando Botão FAB Parte de É, como é que se diz De conversa, parte de estátua E a parte de chamada Tudo bem personalizadozinho aí pra vocês tá utilizando Vindo uns três pontos MyMods As configurações aí pra vocês também, né? Personalizado Vindo aqui nas opções de conversa Bolhas e TIC Vai ter aqui, ó Uns bem legais pra vocês tá utilizando E aqui na parte das bolhas Pela mesma coisa Vai ter aí várias aí, bem legal aí Pra vocês tá usando Vindo aqui na configurações e backup de dados Aparência Fonte Vai ter vários aí pra vocês Vai ter vários aí pra vocês Ícone Não vai ter muitos aí pra vocês Vai ter só o padrão da kit mesmo Notificação Já de notificação Tem vários aí pra vocês Tá trocando aí Então utilizando qual que vocês queiram Como vocês podem ver O mode tá bem bonitinho Tá? Então realmente vale muito a pena Vocês Tá baixando ele E tá utilizando E espero que vocês gostem pessoal Espero que vocês gostem mesmo De verdade Tudo que a gente traz aqui pro canal Aqui é só pra É É feito de coração mesmo aí pra vocês É bem 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 legal mesmo E cada dia que passa A gente tenta Trazendo aí o melhor Pra cada um de vocês Bom pessoal Não liguem minha voz Tá? Porque eu tô muito cansado E Eu peço perdão aí Por esses vídeos curtos Que eu tô trazendo aí pra vocês Aí quase que eu não tô nem falando direito Mas é porque eu tô bastante cansado mesmo Tá? Então Esses dias Foi bastante corrido pra mim Espero que cada um de vocês entenda E muito obrigado Pra quem ficou comigo aqui Até o final do vídeo E é isso aí Até a próxima Fiquem com Deus Tchau, tchau